Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Mantente alerta Os bons pensamentos produzem bons frutos. Os maus pensamentos produzem maus frutos. E o homem é seu próprio jardineiro. James Allen, filósofo Variados são os convites para que nos afastemos das normas estabelecidas por Deus para o bem-estar espiritual. Enquanto no corpo físico deixamos-nos em geral atordir por chamamentos que nos conduzem aos prazeres negativos da vida material e que tem, por consequência, se aceitos, o descumprimento do dever assumido com a própria consciência. Assim, mantente sempre alerta tal qual a sentinela que se coloca no topo de uma elevação para salvaguardar o objeto de seus cuidados dos perigos que o espreitam. A lição da vigilância é uma necessidade a ser observada em nossas vidas. Mantente alerta em relação aos pensamentos traiçoeiros que fascinam para depois prendermos em cadeias de difícil libertação. Tem cuidado com tuas palavras, por vezes bem intencionadas no nascedouro, mas que, muitas vezes, estimulam os conflitos do desamor. Susta as tuas mãos antes de agires em desfavor de quem quer que seja. O mal que semeia no coração alheio é força destruidora a perseguir-nos os passos. Presta atenção aonde te levam os pés. Nossos desvios não nos prejudicam apenas, uma vez que, pelas irradiações do exemplo, podem conduzir o próximo às quedas aflitivas. Mantente alerta. Jesus aconselhou a vigilância e a prece como escudos de luz, para que as trevas jamais encontrem guarida no imo dos corações. Mensagem do irmão Rodrigo, extraída do livro Bilhetes Fraternais, volume 2. Paz e bem. Paz e bem. A CIDADE NO BRASIL